Ah, por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente! Já sei, já sei, olha só! É assim que se começa um filme! Não, acho que não, eu já vi isso em algum lugar, e você? Ah não, não, o livro não! Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá! Ass numa... Garpeços Felipe Giribly såfeira Nome Итак, esses A CIDADE NO BRASIL E aí, sexy lady E aí, sexy lady 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이 대다시 품에 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 거녀보다 사상이 올통벌똥한 선호해 그런 선호해 아름다워, 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너 아름다워, 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 Open Gangnam Style Hey, sexy lady Open Gangnam Style Hey, sexy lady Hop, 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 hop 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈 Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈 Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 Style Hey, sexy lady Hop, 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 hop Open Gangnam Style Hey, sexy lady Hop, 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 hop Open Gangnam Style Vamos lá Let's get down Let's get down Totally Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembros que eu suponho foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério Que selvagem 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 Deixa o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Casamos Casamos Nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Somos jovens Somos jovens Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo Eu não existo longe de você E a solidão É o meu pior castigo Eu conto as horas Pra poder te ver Mas o relógio Tá de mal comigo Por que? Por que? Por que? Por que? Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão É o meu pior castigo Eu conto as horas Pra poder te ver Mas o relógio Tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão É o meu pior castigo Eu conto as horas Pra poder te ver Mas o relógio Tá de mal comigo Eu te quero a todo instante 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 Obrigado.